Olá, eu sou Paulo Filho e falo sobre Geopolítica e Liderança. No vídeo de hoje nós vamos ver o que será que Sun Tzu teria a dizer sobre a guerra no Afeganistão. A surpreendente ofensiva final do Talibã, que varreu o país em poucos dias, vencendo o exército afegão praticamente sem luta, será exaustivamente estudada pelos principais exércitos do mundo, muito especialmente pelos norte-americanos. É evidente que neste momento os dados para uma análise fidedigna estão indisponíveis. Pode-se apenas inferir e especular sobre as causas do fracasso dos norte-americanos e do governo afegão de um lado e de outro, a acachapante e vitoriosa ofensiva final Talibã. Apesar disso, para estudiosos da estratégia, da história militar e das operações militares, é irresistível fazer algumas conjecturas. Resolvi fazer as minhas, tendo como referência os ensinamentos de Sun Tzu em A Arte da Guerra. Escolhi cinco máximas do grande general chinês, escritas há 2.500 anos, que podem ser aplicadas no Afeganistão atual. Muitas outras poderiam ser encontradas no magistral livro. Convido o ouvinte a fazer esse exercício. Logo na primeira frase do livro, Sun Tzu escreve algo que o presidente norte-americano Joe Biden certamente está sentindo na pele. A guerra, dizia Sun Tzu, é de vital importância para o Estado. É uma questão de vida ou morte, uma estrada tanto para a segurança quanto para a ruína. Portanto, é um tema de estudos que não pode ser negligenciado. Ainda no primeiro capítulo se lê, O general que perde a batalha faz apenas poucos cálculos de antemão. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos à derrota. As repercussões do fracasso no Afeganistão, embora evidentemente não ameacem a existência do Estado norte-americano, podem ser de vital importância para o projeto político de Joe Biden. Será que os estudos sobre as repercussões da retirada foram negligenciados? Será que foram feitos todos os cálculos necessários? Ou seja, as possibilidades do Talibã foram corretamente confrontadas com as capacidades do exército afegão no jogo da guerra que precede todas as decisões militares? No segundo capítulo, um ensinamento valioso. Se a campanha for prolongada, os recursos do Estado não serão proporcionais ao esforço. Assim, uma vitória rápida deve ser o principal objetivo. Se a duração da guerra com Tinoa Sun Tzu for excessiva, o exército ficará fatigado e a moral baixa. Líderes de países vizinhos despontarão para tirar vantagem das suas dificuldades. Em resumo, na guerra, faz com que teu grande objetivo seja a vitória e não campanhas prolongadas. Os 20 anos de guerra cobraram um preço altíssimo em recursos financeiros e principalmente em vítimas, em sua maioria, afegãs, mas também norte-americanas e da OTAN. Fatigada pela guerra interminável e sem alcançar a vitória, os Estados Unidos e a OTAN decidiram se retirar. A China e a Rússia, os vizinhos apontados por Sun Tzu, já correm para ocupar o vácuo deixado pela saída dos Estados Unidos e de seus aliados. Lutar e vencer todas as batalhas não é a suprema vitória. A excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Este é um dos conselhos existentes no terceiro capítulo. De alguma maneira, que ainda será esclarecida, foi exatamente o que o Talibã conseguiu em sua fulminante ofensiva de cerca de dez dias para conquistar as principais cidades do Afeganistão. As tropas do governo foram vencidas sem lutar. Logo, os Talibãs conseguiram atingir a excelência suprema descrita por Sun Tzu. Também no terceiro capítulo está aquela que talvez seja a mais famosa passagem de A Arte da Guerra. Se conheceres o inimigo e a ti mesmo, não temas o resultado de cem batalhas. Se conheceres a ti mesmo, mas não ao inimigo, para cada vitória também sofrerás uma derrota. Se não conheceres nem o inimigo nem a ti mesmo, sucumbirás a todas as batalhas. Essa é uma premissa básica. Conhecer possibilidades e limitações do seu exército, de seus aliados e do inimigo. Incrivelmente, parece que os Estados Unidos desconheciam as reais possibilidades das tropas do governo afegão, que eles mesmos treinaram e armaram por duas décadas. Essa é uma falha tão inacreditável para uma força armada como a norte-americana, que chego a duvidar que possa ter ocorrido. Então, resta a possibilidade de que as capacidades e limitações das tropas afegãs deixadas para enfrentar o Talibã não tenham sido informadas adequadamente aos níveis de comando. Também acho difícil que isso tenha ocorrido. Restam, portanto, duas opções. Os comandantes militares sabiam e não informaram corretamente ao nível político, ou o nível político sabia e nada fez, jogando com a sorte. Certamente saberemos o que aconteceu quando a história dessa guerra for contada nos próximos anos. No capítulo 4, o Sun Tzu ensina, Os bons guerreiros primeiro colocam-se além da possibilidade da derrota. Então aguardam pela oportunidade de derrotar o inimigo. Assegurarmos-nos de que não seremos derrotados está em nossas mãos, mas a oportunidade de derrotar o inimigo é dada por ele mesmo. Essa lição parece ter sido executada com maestria pelo Talibã. Durante os 20 anos de permanência nos Estados Unidos, no Afeganistão, o grupo se manteve, evitando a derrota final. Quando os Estados Unidos deram a oportunidade de agir, passaram a ofensiva com grande velocidade e determinação. Se você gostou desse vídeo, divulgue para os seus amigos, dê um like e nos siga nas nossas redes sociais. Elas estão todas na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau.